Fala Elite! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Social Media de Elite, o melhor lugar pra você aprender sobre social media em todo o Brasil. É isso mesmo. Bom, e nesse vídeo eu vou te mostrar um plano prático pra você conseguir ganhar muitos seguidores no Instagram, seja no teu ou no do teu cliente. É mais um vídeo daqueles mega tutoriais, tá? Então vem comigo, o editor pode rodar a vinheta. Bom, se você tá aí quebrando a cabeça, tentando entender como é que faz pra poder ganhar seguidor, porque seu cliente tá te cobrando seguidor, você mesmo tá querendo mais seguidor e não sabe como encontrar essa solução. Bom, calma que o paizão tá aqui pra te ajudar. Eu montei um plano pra você, só executar do jeito que eu te passar, copia e cola, pra você ter esse resultado, tá? Bom, esse é mais um daqueles vídeos tutoriais onde eu vou mostrar um mapa mental, mas antes eu preciso te dar uns recados. Primeiro recado é que você tem que se inscrever, dar like e ativar o sininho aqui nesse vídeo pra merecer esse conteúdo que eu vou te passar. Segunda coisa é que eu tenho treinamento de social media pra você que quer faturar alto trabalhando com as redes sociais. Então se você tá aí navegando nas redes sociais, tentando encontrar formas aí no YouTube de ganhar uma grana, de faturar uma grana... Bom, aqui na descrição desse vídeo tem alguns links dos meus treinamentos pra você me acompanhar também em outras redes sociais, tá? Então não perde tempo e é isso. Vamos junto lá pra minha tela porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Show de bola! Chegamos aqui na tela, é a hora que eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer pra poder ganhar muito seguidor nessas próximas quatro semanas aí. Só que isso daqui que eu tô te passando é uma coisa que é pra você aplicar mensalmente. Então você pode continuar fazendo isso daí depois também, se você quiser, nos meses subsequentes e tá tudo bem, beleza? Bom, vamos começar aqui mostrando o que eu acredito que você precisa postar, o que você vai postar, o tipo de conteúdo que você vai criar, tá? E eu vou explicar cada ponto. Primeiro no Reels. Ah, Walter, mas é demais, velho. Para de ficar inventando mimimi, desculpa, aquela coisa. Ah, porque não precisa postar todo dia, porque tem que ter conteúdo com inteligência, porque não sei o quê. Porra, beleza. Tu já pensou se tu criasse um conteúdo com inteligência todo santo dia, o tanto que tu ia acelerar o crescimento? Isso aqui é um plano de aceleração. Então se você quiser postar uma vez por semana, tá tudo bem. A vida é sua, é você que sabe, o problema é seu. Mas aqui eu tô te dando um plano de aceleração. Quer acelerar esse resultado? Faça mais volume, com qualidade, obviamente, que assim você vai conseguir ter mais resultado. E tem como sim fazer um volume alto com qualidade. Só que você precisa entender quais são os tipos de Reels que você tem que fazer. Vamos lá. Reels de 7 segundos, essas trends, esses vídeos mais humorados, eles costumam alcançar mais gente, tá? Então o foco dele é mais alcance. Você tem que tomar cuidado para não fazer uma coisa muito genérica e atrair gente que não tem nada a ver para o seu perfil. Então direciona esse conteúdo aí, tá? Direciona ele principalmente para pessoas do seu nicho, do público que é do seu interesse. E aí ele tem que ter no máximo 7 segundos. São essas trends virais, esses vídeos bem rapidinhos. No máximo 7 segundos e isso vai ser o suficiente para você viralizar e ter milhões de visualizações. Se você for parar para reparar, os vídeos que mais tem visualização no Instagram, lá no Reels, se você for perceber, ele tem exatamente esse tempo de até 7 segundos, beleza? E um outro tipo de vídeo, que é uma outra opção, são as dicas rápidas de no máximo 15 segundos, que é tipo aqueles que eu faço, que eu mostro aplicativos, coisas assim. Esse de 15 segundos, ele também costuma viralizar bastante, só que ele tem um nível de consciência um pouco mais elevado. Aí ele atinge um público, geralmente, que está mais preparado para talvez comprar de você, te seguir, enfim, tá? E os tutoriais de 30 segundos. Esse daqui é o puro suco de uva. Ele é bom para poder fazer com que a pessoa saia do estado de não comprador para comprador. Então ele vai ser muito importante para ajudar a pessoa a tomar a decisão de comprar de você, de estar perto de você. Então esse Reels Tutorial 30 segundos. Numa escala, trend humorada, mais alcance, milhão de visualização talvez, pode viralizar muito fácil e vai te trazer muito seguidor. Dicas rápidas, vai evoluir o nível de consciência, vai fazer a pessoa sair do zero, fria, nem te conhece, para querer comprar algo de você. E o tutorial de 30 segundos é para converter a pessoa, para fazer com que ela decida que você é a pessoa que ela quer comprar realmente, tá? E por último, sempre usar a CTA de me siga nesses Reels, tá? Sempre, sempre, sempre. Se o seu objetivo é ganhar mais seguidor, a CTA ideal é o me siga, beleza? Bom, Val, tem além do Reels, um carrossel por dia também. Isso mesmo. Por exemplo, postei o Reels de manhã, aí à noite eu vou postar o carrossel. É isso mesmo. Ó, aí você vai fazer o quê? Usar a headline chamativa, tem que ser aquelas headlines bem chamativas, por exemplo, o que eu aprendi depois de atender 200 nichos de social mídia. Esse foi um post que eu fiz que deu muito certo. Carrossel com narrativa, que é sempre sua opinião, aquilo que você acredita, tá? Dentro do carrossel, aquele negócio de diquinha, aquela coisa já foi. Tem que ser exatamente, por exemplo, quer falar para a pessoa 5 coisas que ela tem que aplicar no Instagram dela? Você tem que falar assim, ó, 5 coisas que os meus clientes fizeram no Instagram que fizeram eles bombarem. E aí você vai explicando com narrativa. Não dá para só ficar jogando e querer que a pessoa aplique, que esse post não vai dar certo. E implementar uma ferramenta de automação, manichat, mais uma CTA. Por exemplo, comente tal coisa se quer saber mais. Por exemplo, você faz um post para dar 5 dicas, aí você pode colocar no final bem assim, comente eu quero para receber a 5ª dica no seu direct. E assim você vai fazer essa pessoa começar a interagir mais com você. E aí você vai começar a ter uma relação mais forte, tá? Show de bola. Agora, posts compartilháveis. De vez em quando aí na semana, pelo menos umas duas vezes na semana, você tem que fazer um post compartilhável. O que é esse post compartilhável? Frases fortes, frases que representam o seu nicho, frases que falam sobre o dia a dia, os perrengues do dia a dia. E aí você pode fazer ela no Twitter, um print Twitter no Reels, que muita gente vai compartilhar, ou um print Twitter postado mesmo no feed, mas a ideia é que as pessoas compartilhem. Você tem a opção de fazer também no bloco de notas ali, onde a pessoa, você faz uma frase com aquele negritão do bloco de notas, principalmente do iPhone, e ele vai dar uma viralizada também, tá? O ideal desse post é ser compartilhado, porque assim ele vai aparecer para a gente que não te segue, e assim a possibilidade de você ganhar mais seguidor vai aumentar. Estratégia que você tem que aplicar. Você vai começar a analisar nos insights do Instagram os 3 posts da semana que mais deram resultado. E aí você vai impulsionar eles, tá? Você vai impulsionar o que trouxe mais seguidor, vai impulsionar o que deu mais comentário, e vai impulsionar o que gerou mais alcance. Esses 3 posts toda semana você vai impulsionar diferentes. Por quê, Valtteri? Porque assim você vai conseguir potencializar ainda mais aqueles que já deram certo, beleza? Então isso daí é uma ideia bem boa. E por último, responder comentários em posts de grandes players todos os dias do mercado, porque assim você vai começar a aparecer no cenário, você vai fazer comentários bem mais relevantes, e a possibilidade de você ganhar seguidores assim também é muito boa, tá? Eu tentei mostrar para vocês algumas opções, tanto de conteúdo quanto estratégia de tráfego, quanto estratégia mais de relacionamento ali na própria rede, porque eu acredito muito que isso daqui vai te ajudar demais a ter muito resultado usando aí as redes sociais. Bom, e eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Eu fiz esse vídeo especialmente para te ajudar a acelerar o ganho de seguidores, tanto para você quanto para o seu cliente. Então nada mais justo do que você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário, falar algum tema de algum vídeo que você quer ver por aqui, que vai ser muito interessante poder te ajudar, tá? Lembrando, nós somos a elite do mercado de social mídia e eu vejo você num próximo vídeo. Valeu!